Música Nesse momento nós vamos agora direto, direto lá pra casa, vamos assombrar, vamos pegar agora aqui a estrada Pra mostrar, juntamente com toda a nossa equipe aqui do Balanço Geral, pra te mostrar de perto esta casa lá Eu confesso pra vocês, estou curioso e também um pouco com medo Música Final do dia, início da noite E durante o dia, os moradores nos relataram, nos contaram sobre a casa mal assombrada Vocês podem observar que aqui é a estrada de chão batido, estamos a poucos metros da casa que segundo relatos dos moradores é assombrada Por do sol, logo mais ali atrás você pode ver a imagem mostrando pra você E a história desta casa mal assombrada não é de hoje Nós estamos gravando nesse momento aqui, já tarde da noite E as informações que a gente colheu durante o dia, na nossa reportagem, aqui já ouviram vozes Algumas pessoas relataram que já viram vultos E também barulho de correntes sendo arrastado aqui nesta casa mal assombrada Ao redor, você pode perceber que há muito mato Local difícil acesso pra você se aproximar E talvez você pergunta, né? Poxa, Roberto, como é que a pessoa constrói um patrimônio desse? Um patrimônio grande e aí não mora mais ninguém Por que? Por que que sumiram? Por que que foram embora? Existem várias perguntas O porquê, né? De ter, de existir uma casa aqui No meio deste mato Você pode ver que isso é mato E aí não mora mais ninguém A história, o relato dos moradores aqui por perto Poucas casas aqui por perto da casa que nós estamos gravando aqui Que segundo eles dizem que é mal assombrada Demonstra assim Um pouco de medo pras pessoas, né? E no momento que a gente grava aqui a recortar A gente sente que há esse clima negativo Esse momento assim negativo mesmo Porque a informação que a gente tem É que lá na casa mal assombrada Já viram, já ouviram vozes e já viram vultos, né? E aí o mato aqui Não tem como a gente ter acesso até lá Você pode ver a imagem aí, ó A casa, ela é de andar Uma obra, aliás, uma obra arquitetônica muito bem feita e planejada As pessoas falaram pra gente aqui, os moradores Mas a gente se pergunta Será se é verdade mesmo que existe isso que está acontecendo? Fantasma lá dentro Aparecendo todas as noites Zoadas, né? Vultos, vozes que vêm desta casa E a casa está ali Misteriosamente as pessoas falam, relatam Essas histórias, né? Desta casa mal assombrada E o balanço do Brasil No geral está aqui na BR-135 Faltando poucos metros Daqui onde eu estou Há a casa mal assombrada Que casa é essa que tanto a população comenta Os moradores aqui nas mediações da BR A nossa reportagem está aqui A nossa equipe E vamos mostrar a história desta casa mal assombrada Está aqui toda a nossa equipe E hoje vamos entrar A entrada, pra você ter a noção, telespectador Olha aí A entrada, o mato fechado Mas nós vamos entrar Até lá Na casa mal assombrada Daqui da BR Onde nós estamos gravando agora Nesse momento Até lá É um pouco distante Nós vamos a pé Porque o nosso carro Não dá de entrar Por aqui E essa história da casa mal assombrada Não é de hoje É uma história já há muito tempo Os moradores comentam Mas é uma história não muito antiga Mas recente Porque tem pessoas Relatos de pessoas Que já ouviram vozes E já viram fantasma Aqui na casa mal assombrada Será se eu vou ter Coragem De entrar lá Na casa mal assombrada Será se eu vou Conseguir entrar Nesta casa Que todo mundo Está dizendo Que é assombrada O caminho Você pode ver Que Chão batido O caminho aqui É chão batido O mato totalmente fechado Me falaram Que Olha Roberto Próximo a casa lá Você não vai conseguir entrar E falaram isso Durante o dia Nas gravações Aí eu disse Por que eu não vou conseguir Entrar na casa mal assombrada Porque o mato Roberto Lá está totalmente Tomando de conta já Desta casa E essa casa Ela foi construída Há muitos anos Ela é antiga demais E Esta É a história Desta casa mal assombrada Que vamos mostrar hoje No Balanço Geral Mas para me contar Toda essa história Eu tenho que ouvir Os moradores Porque o Balanço Geral É povão E tem Vai ter aliás Alguns moradores Que vão acompanhar A nossa equipe Nossa equipe de reportagem Até A casa Mal assombrada Vamos lá E eu te convido A me acompanhar Nessa história Que o Balanço Geral Vai contar para você O Balanço Geral E aí Registre E aí Depois de percorrermos alguns metros já lá da BR-135, entrando já aqui na estrada, carroçal, chão batido, ao redor de matos. Já é tarde da noite para mostrar esta casa mal-assombrada que tanta gente comenta aqui nessas imediações. Mas o que será que vamos encontrar nesta casa que tantas pessoas, várias pessoas aliás, falaram para a gente, Roberto, a casa é mal-assombrada. A casa aparece vultos. Algumas pessoas relataram para a gente que já ouviram vozes. Pois bem, mas o que levou a pessoa a construir uma casa dessa dentro do mato e com o passar do tempo sumiu, sumiram aliás, essa família? O senhor Francisco Elias é um dos moradores aqui próximo. A gente convidou ele para nos acompanhar. É claro que eu venho só aqui nesse local. O senhor Francisco Elias é um morador antigo. Tudo bem, senhor Francisco Elias? Tudo bem, como é que está, Roberto? Está bom demais. Beleza. Senhor Francisco, essa história da casa mal-assombrada, ela já existe há muito tempo? Existe, já tem um comentário demais dessa casa mal-assombrada. Inclusive, que eu mesmo já vi muita patota aqui, né? Porque eu sou vizinho e já vi algum motivo de assombração. Agora, o senhor pode acompanhar a gente até lá? É, a casa mal-assombrada. Nós estamos, está bem pertinho já aqui, né? Está bem pertinho, está mais ou menos uns 30 metros. É, mas eu confesso para o senhor que eu estou meio assim... Não, mas vamos criar coragem, vamos encarar a situação. O medo não resolve nada, né? O medo... É, não, não resolve nada, a gente tem que seguir para frente. Mas eu digo para o senhor que eu estou sentindo assim um clima muito tenso aqui nesse local, porque nós estamos ao redor de matos, né? Tudo mato aqui, né? É, é isso mesmo, mas é assim mesmo. A vida é assim, ninguém pode estar só lá na cidade, tem que estar no mato também e fazer o trabalho da gente, né? Senhor Francisco Elias, o senhor confessa para a gente que o mato estava bastante fechado. O mato estava bastante fechado. E abriu os areguinhos já para nós chegar até lá o local. Mostra aqui, Israel, olha, ele roçou aqui todo o mato, né? A casa está lá, é bastante distante já um pouco, roçou todo o mato para poder a gente fazer essa reportagem aqui. E tem alguns vizinhos também, né, aqui próximo, que podem conversar com a nossa reportagem que conta essa mesma história, né? É verdade, é isso mesmo. Eu conto e tem muitos que contam também, porque do jeito que eu sei, tem muitos que sabem também, né? Inclusive, eu tenho dois amigos meus que moram aqui na cidade, que já moraram aqui há um tempo e viram motivo de assombração demais. Saíram até daqui do local. Todos os dois já falaram para mim, né? Já foram embora. Já foram embora, porque o problema da casa aí é a casa é dois andares. É dois andares à casa e diz que a partir de umas 10 horas da noite, ele já quer dormir no andar de baixo. Um cara lá no andar de cima, dá um pulo, nem sai de uma rede e pula em cima do tabuado de bota, né? Aquela pancada, aquela pisada seca, né? Pois é, repórcio, é o que eu estou lhe falando. E aí nós vamos chegar até lá para você fazer o seu trabalho do jeito que você merece fazer. Mas, Sr. Francisco Alias, foi difícil roçar aqui todo este mato para poder a gente entrar lá? Foi difícil, porque realmente a gente já roça com um pouco de medo, né? Porque é muito perigoso. Mas a gente fez o caminho até lá. Então, se cada vez que fizermos o caminho até lá, nós vamos chegar até lá e filmar, fazer o que pode fazer. E se aparecer algum prazer para nós resolvemos o problema. Será se vai resolver mesmo? Resolve. Eu estou meio assim. Não, mas você tendo mais um nome de coragem, você crie coragem também. Olha, gente, a história da Casa Mão Assombrada, como o Sr. Alias está contando, não só ele, como tem mais outros moradores. Mais um morador aqui, vai conversar com a gente. Essa história aqui, todo mundo conta, né? É, todo mundo conta, é verdade mesmo. Ele está falando a verdade. O que o povo conta dessa Casa Mão Assombrada? O que o pessoal diz que já viram aqui nessa casa? A paz diz que já viram muita coisa, né? Muita coisa mesmo aí. Muitos, né? Aham, Mão Assombrada. Aham, voz. O senhor acredita nisso? Eu acredito. Qual é o nome do senhor? Fransimar. Fransimar. É, o Sr. Fransimar. O Sr. Fransimar é um dos moradores aqui também, nessa redondeza. Sr. Francisco, eu confesso para o senhor que toda a minha profissão nunca tinha feito uma matéria, já fizemos outras reportagens, né? A matéria do lobisomem, né? A loira da BR. Mas essa aqui da Casa Mão Assombrada, ainda não. Ainda não. Porque eu não sei o que que aguarda, né? Para a gente ver. Porque a hora que a gente veio para cá, essa hora aqui, 12 horas e já 20 minutos, 12 horas e 20 horas da noite, o Sr. Francisco, vamos entrar agora na casa, né? Vamos entrar. Será que eu vou ter coragem de entrar mesmo? Não, você entra sim, rapaz. Tem fé em Deus e vou embora fazer o trabalho. Eu não vivo de trabalhar, eu estou nessa idade com 67 anos, nunca um bicho me comeu. E você está começando a trabalhar agora, está com medo? Eu tomei assim. Não, mas vamos em frente. É, gente, a história do Balanço Geral, dessa Casa Mão Assombrada, nós temos que mostrar. Mas eu confesso para vocês que eu tomei, ó. Eu tomei, eu tomei, eu tomei aqui, o negócio não está bem não, mas... Mas vamos ver, né? Vamos lá, Sr. Elias, vamos entrar aqui. Não tem cobra aqui não, Sr. Elias? Tem, demais. Vixe Maria, morro de medo de cobra. Não, a gente vai fazer uma reza assim pela beirada para nós podermos andar. Rapaz, morro de medo de cobra, demais, Sr. Elias. Não, mas a gente vai... Eu roubenzei a estrada para nós podermos entrar lá. Certo, então vamos lá. Isael, vamos entrar aqui, juntamente com o Sr. Francisco Elias. Vamos lá, gente, vamos entrar aqui. Tá, olha só. Opa, peraí. Aqui, nós vamos, nesse momento, nós já estamos entrando, né? Já aqui dentro do Matagal para mostrar essa casa. Vai, Sr. Elias, vai na frente que o senhor tem mais coragem do que eu. Vamos lá. Vai logo na frente aí para mostrar esta casa mal assombrada. E o Sr. Elias teve que ir, né? Você pode ver que o local, né? É difícil o acesso. E foi obrigado ele ter que roçar aqui, né? O mato para poder a gente entrar. Nesse momento, nós estamos entrando aqui com toda a nossa equipe na TV Cidade. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal